Olá, bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou levar vocês por um passeio dentro do Museu Egípcio aqui de Torino. Ele é o segundo maior museu egípcio do mundo, perde apenas para o do Cairo e foi fundado em 1824. Então fica aí comigo que depois da vinheta eu vou mostrar para vocês o que eu acho mais interessante lá de dentro. Música Então, aqui atrás de mim a gente tem uma múmia, não se sabe de quem é. Pelo menos não tem nada escrito aqui, mas essa múmia foi encontrada dentro desse sarcófago, dentro dessas tumbas. Ela estava inicialmente, o corpo dela estava dentro dessa daqui, mais à esquerda, depois essa que ficava dentro dessa e depois dentro daquela lá ao fundo. Então, talvez aí seja uma pessoa com muito dinheiro. E todos esses objetos foram enterrados justamente com essa pessoa. E não apenas pequenos objetos eram encontrados nas tumbas, mas muitas vezes grandes estátuas como essas aqui. Muitas vezes antes mesmo de abrir a tumba, eles já sabiam identificar se era de homem ou mulher pelos objetos que eram encontrados em volta, como nesse caso aqui. Era de uma mulher ali, pente, espelho, caixinha provavelmente de joias, né? Música Música Aqui a gente tem um portal, né? A porta de uma capela funerária, então olha como eles faziam uns desenhos na pedra. Eu acho muito lindo, muito interessante. Minha mãe vai enlouquecer quando vier pra cá e visitar esse museu. Música Música Essa aqui atrás de mim é a capela de Maya. Ela foi descoberta em uma missão arqueológica em 1906. Para mim é uma das partes mais bonitas aqui do museu. Então aqui nós temos as tumbas de um casal, o Ká e a Nerite. E eu achei muito interessante porque a tumba do Ká, do homem no caso, ela tinha 3 sarcófagos. O interno, que é onde a múmia ficava, o primeiro sarcófago. Aí depois era colocada no sarcófago intermediário. É esse aqui, muito bonito por sinal, na minha opinião. E depois ainda era colocado no sarcófago externo, que é essa caixa grandona. E já a mulher, por outro lado, era colocada em apenas 2 sarcófagos. O interno, a Merite. E depois o externo, que também é muito melhor do que o do Ká. E aqui a gente tem alguns objetos que foram encontrados junto na tumba. E está escrito aqui que essa estátua, muito provavelmente, é a personificação do Ká. E ainda falando de Ká e Merite, que foram muito importantes para o Egito. A gente tem aqui as camas deles. Olha como era engraçada. Olha o apoio da cabeça. Aqui a cama da Merite e já aqui a cama do Ká. Acho que ele não era muito alto não, né? Você não caberia nessa cama. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Outra parte muito legal aqui do museu que eu gostei. Aqui são as três irmãs, né? Que foram encontradas juntas. Os nomes delas são Tapene, Tamite e Rempetene Frite. Estão as três ali. Eu vou dar a volta para vocês conseguirem ver bem. Aqui uma delas, muito bem mumificada, não dá para ver nada. Aí a outra, ó. Pena que não dá para ver mais de perto. A cabecinha dela está descoberta, dá para ver até o cabelo. E a outra irmã aqui também, muito bem mumificada, não dá para ver nada. E aí As tumbas delas, elas eram enterradas dentro de uma primeira tumba, né? E depois colocadas na tumba externa. Aqui também eram todas pintadinhas as tumbas delas. Muito bonito. Aqui papiros. Vamos aproximar aqui para vocês verem. Muito lindos também. Os desenhos eram perfeitos. Estátua de Ramissé II. Estátua de Ramissé II. Layout topics Aqui ó, a sepultura de uma criança. Com seus objetos. E aqui a gente tem uma foto do Templo de Elisia. Quando ele foi encontrado, né. Nas escavações. E o Templo foi todo transferido aqui para torino. Então, olha ele aqui Então, era isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Não tem como a gente mostrar tudo Porque o museu realmente é grande Então, mostrei uns pedacinhos Que eu acho mais interessante, mais bacana Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir Se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito Compartilhar com quem gosta Do Egito, de múmias E tudo isso Um beijo, nos vemos no próximo vídeo Tchau! Tchau, 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 tchau!